Há um negócio de imobiliário que nos traz uma excelente oportunidade, aliás, dois apartamentos, certo Rodrigo? Isso aí, dois apartamentos para vocês hoje. Primeiro aí você vai ver a residencial Atlantis, dois dormitórios, sendo uma suíte, 56 metros quadrados, ali próximo ao Bauru Shopping, uma vaga de garagem, ele está completo em armários de excelente qualidade, excelente acabamento também, você vai ver aí nas fotos. A segunda oportunidade, residencial Saúl em Castanheiras, 90 metros quadrados, três dormitórios, sendo uma suíte, sala de estar, sala de jantar, duas vagas de garagem, completíssimo em armários também, lindos armários, você vai ver pelas imagens aí também. Marque uma visita com os nossos corretores aí, esse apartamento tem duas vagas de garagem também, padrão prata construtora. Olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender e aqui não, um negócio de imobiliários, aqui é para você fechar negócio, fechar bom negócio, né? É isso aí, 12h28, sala 1.